Fala galerinha das rodas, beleza? Sanchão na área novamente Bom, agora vamos começar aqui Vamos fazer o test drive da Tiger Sport 660 Vamos ver qual é que é E vem comigo Peço pra galerinha aí pra dar um like Se inscrever no vídeo E no canal Quem não é inscrito no canal, like no vídeo E vamos que vamos Bom, primeira coisa que eu estou notando Aqui É a posição de pilotagem Excelente Eu já estou acostumado com a minha CB650R Pra quem já é inscrito no meu canal Sabe que eu tenho uma CB650 Que ela tem uma pegada Obviamente mais esportiva E coisa e tal E olha Que posição de pilotagem gostosa Que eu tenho aqui, viu? Que posição Que posição Bacana É Posição do guidão também Tô com o braço bem relaxado Tô bem confortável Tô bem confortável Bem confortável Mesmo Posição das pernas Aqui eu tenho 1,83m Tá muito bem encaixado Câmbio Câmbio bem macio Ó, tô em terceirinha Deixa eu dar uma esticadinha agora Olha Olha Eu esperava menos Eu esperava menos desse motor Olha Eu esperava menos Por ser um motor Se não me engano De 85 cavalos Eu esperava menos Eu esperava menos Eu não achei que seria um motor tão Tão bom Com uma entrega de torque tão boa Que bacana Aqui ó A bolha já tá levantada no máximo Desse pra subir um pouquinho mais Ele é melhor Mas ela já tá no máximo Se o vento tá vindo Tá pegando exatamente No capacete Então ela protege bem o peito Bastante Mas o vento vem direto no capacete Mas olha Vamos ver Baixar uma marcha aqui Vamos ver Forte a moto hein Testar o freio Bom 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 freio Só que não tem Aquele sinal de emergência né Quando você freia Ela acender as As luzes com o ACB Que eu acho muito importante Pra segurança Mas Ótimo freio Dianteiro e traseiro hein Ótima frenagem Que bacana Gostei muito da posição de pilotagem Muito confortável Parece que eu tô num sofazinho de casa Parece que eu tô num sofazinho de casa Em sexta Não preciso baixar a marcha Não preciso baixar a marcha Diminui a velocidade agora Tô em sexta Continua em sexta Continua em sexta Continua em sexta Vou deixar baixar Mais a velocidade Baixar, baixar Sessenta Deixar essa de sessenta Sessenta Óh Sessenta por hora Dua mão ela vai Nossa Como o câmbio é macio Como o câmbio é macio Caramba que motorzinho esperto Caramba que motorzinho esperto Que bacana Vamos ver curva Só tem areia aqui Espetáculo hein Que motorzinho Que fizeram Que bacana Que bacana Que motorzinho lixeiro Cara gostei 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 muito mesmo hein Posição de pilotagem aqui Motor Posição do guidão É engraçado Que antes de eu Pilotar Tava a impressão Que era muito Largo Do guidão Mas não O guidão tá numa posição Bacana Tá bem legal Não tá largão não É só impressão Com isso Com isso dá pra gente Encarar um pouquinho De Trânsito Encarar um pouquinho De Corredor Que motinho gostosa Viu Que motinho Bacana Curtir Curtir Eu achei que ia deixar muito a desejar Em comparação com uma Tiger 800 Que eu tive a 800 A 900 nem digo Que eu não Pilotei mas não tive assim né Pra poder fazer uma comparação de motor e de ciclística Que trabalho bacana que fizeram aqui Nessa 660 Eu tô impressionado com a posição de pilotagem A moto já me ganhou Na posição de pilotagem que é muito mais confortável Do que a minha atual O que eu amo na minha atual O que eu amo na minha atual é que Isso não tem comparação É o rompo né O rompo dos 4 cilindros É fantástico Mas Tem um torque bacana essa daqui também 140, 150, 100k Brigando, lutando contra o vento De boa, de boa Que bacana Que bacana Sobrando 1 1 1 2 2 2 modos de pilotagem aqui né Road e Rain Dá pra notar que realmente faz diferença Parece que dá uma limitada no motor O Rain na entrega Sexta em troca Sexta em troca Acumada Mais no piscina Uma geração Dá mais uma escadinha aqui Show de bola E motinho boa Show de bola Tchau, tchau. É, faltou somente colocar os piscas aqui de alerta para a frenagem de emergência, mas freia muito bem, curva muito bem, curva muito bem, acelera muito bem e extremamente confortável. Caramba, achei que ia ser menos, achei que seria uma motinha bem meia boca, câmbio é uma manteiguinha, câmbio é uma manteiguinha. Barulhinho do motor, razoável, hein, não gostei nem desgostei, razoável. Tem um assobiozinho característico das Trifes, né, das três cilindros, mas eu já preferi o ronquinho da Tiger 800. É isso aí. Já cheguei de volta aqui, já vou devolver na motoca, vou finalizar o vídeo, beleza? Galerinha, obrigado mais uma vez, que não é inscrito, se inscreva no canal, fiquem com Deus e qualquer dúvida, posta aqui embaixo aí suas dúvidas e eu vou, na medida do possível, respondendo para vocês, beleza? Valeu, galerinha, obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, aquele abraço.